Em 21 de setembro deste ano, uma fiscalização do Ministério do Trabalho flagrou 26 trabalhadores em situação degradante. Eles exerciam atividade extrativista da Palha da Carnaúba, em uma propriedade rural localizada no povoado Mexiriqueira, em Luiz Correia. Na ocasião, o responsável pelo grupo foi autuado, a fim de sanar as pendências encontradas, bem como resolver todas as questões trabalhistas. Já na manhã desta terça-feira, foi realizada a finalização do processo fiscalizatório. Segundo o fiscal Paulo César Lima, o momento hoje é o que pode ser chamado de libertação dos trabalhadores. Neste momento, nós estamos fazendo o resgate, propriamente dito, dos trabalhadores. Nós estamos pagando a rescisão, ele, o patrão, está pagando a rescisão contratual do trabalho, todas as revas rescisórias de cada um dos trabalhadores. Aos trabalhadores está sendo emitido a guia do seguro-desemprego do trabalhador resgatado, porque a situação dele lá foi de resgate, de uma situação de trabalho degradante. Então, eles terão direito às parcelas do seguro-desemprego dos trabalhadores resgatados. É nesse momento que nós estamos fazendo. Pagando a ele as revas rescisórias, o patrão dele, a patroa, no caso a dona Aline, e o pai dela, que eram os patrões, vão levá-lo de volta, já está com o carro ali fora, um avan, que vai levá-lo de volta lá para o município de Granja, de onde eles são naturais. Cada um recebeu indenização com valor entre R$ 1.600 e R$ 2.000. A empresa com sede no município de Granja, no Ceará, foi obrigada a pagar cerca de R$ 45.000 no geral aos trabalhadores. Isso além das multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho. Depois de recebida a rescisão do contrato de trabalho, a empresa responsável ainda teve que disponibilizar um carro para levar os trabalhadores para a sua cidade de origem no estado do Ceará. O responsável, José de Araújo Filho, cumpriu todas as determinações. Para o fiscal, Paulo César concretizou-se com sucesso mais uma ação de combate ao trabalho escravo. Ele comentou também uma medida judicial que impede a validade de uma controversa portaria do Ministério do Trabalho, que teria como consequência a limitação das ações de fiscalização. No momento, a portaria está em suspenso. A ministra Rosa Weber suspendeu a portaria, então nós não tomamos nem conhecimento dela. Ela está sem validade e não é o objeto de nossa preocupação, no momento. A nossa preocupação maior é como cidadão, que uma portaria dessa não pode ter sentido nenhum no país como o Brasil, que quer se dizer um país desenvolvido, que tem pessoas desenvolvidas e, no entanto, está tratando seus trabalhadores como cidadãos quase que escravos. Quase que escravos, entre aspas, porque na realidade são escravizados em alguns momentos.